O drama das comunidades e ocupações ameaçadas de despejo em Santa Catarina foi discutido em uma audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. O auditório Antonieta de Barros ficou lotado de representantes de 11 ocupações organizadas no Estado. A estimativa é que só na região da Grande Florianópolis existem atualmente mais de duas mil famílias protegidas pela Lei Federal do Despejo Zero, editada em função da pandemia e prorrogada até o final de junho. Dados da Secretaria de Desenvolvimento Social apontam que o déficit habitacional no Estado é de mais de 200 mil moradias. O representante do Brigadas Populares e do Movimento Despejo Zero falou sobre a situação em Santa Catarina. Se a gente pegar uma média de três pessoas por esses dois mil e poucos domicílios, a falta de moradia vai ser a maior cidade de Santa Catarina, e é uma cidade que a gente não vê. A cidade do Sem Teto, hoje, é o maior município em população de Santa Catarina. É essa a dimensão do problema. A gente vê muita prefeitura falando que as ocupações de terra estão demais, que está demais isso aí, que não sei o que, que os movimentos de moradia são uma minoria inflada, mas o que a gente tem, gente, é que a cidade sem tetos é o maior município do Estado. O representante da Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina participou da audiência pública e falou sobre o novo programa Aproxima, que prevê a indicação de áreas da União para Provisão Habitacional de Interesse Social. Estão sendo selecionados 200 imóveis nas 100 maiores cidades do país para definir essa metodologia de como trabalhar esses imóveis. Então, ainda está na fase agora de habilitação dos municípios. É uma coisa nova para a gente também, mas é uma possibilidade que traz, nos moldes parecidos do Minha Casa Minha Vida, abrir para o mercado privado, construção de interesse social, mesclando infraestrutura pública, empreendimentos privados e habitação de interesse social nas mesmas áreas, tentando destinar essas áreas centrais que a União tem em alguns municípios. O presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos também participou da audiência e reforçou a necessidade de políticas públicas para diminuir o déficit habitacional catarinense. A gente viu, pelos dados apresentados, que, infelizmente, até 2026, essas famílias não vão ter condição de ter uma habitação de qualidade, porque quando a gente fala em habitação, a gente tem que falar também onde vai ter saneamento, onde vai ter escola, onde vai ter creche, onde vai ter posto de saúde. Nós precisamos pensar a política habitacional integrada com os direitos humanos. É preciso pensar que o sistema de assistência social precisa estar integrado neste processo de habitação social, porque não é justamente apenas uma residência, apenas uma casa, apenas um teto. É preciso pensar na estrutura que o Estado precisa e tem que disponibilizar para a nossa população. O deputado Fabiano Dalluz, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, foi o proponente da audiência pública. O nosso objetivo é promover essa audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos, é ouvir o relato da situação dessas famílias, ouvir as autoridades sobre o assunto e tentar tirar um encaminhamento de buscar uma prorrogação dessas ordens de despejo ou até uma forma de pressionar a Secretaria Social a investir mais na habitação em Santa Catarina.